Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu largacei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que o seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida e essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim